Bom, então quando você for formatar o seu computador ou notebook, você vai colocar o seu pendrive na entrada USB. Você vai clicar para reiniciar o seu computador. E aqui no meu caso, a minha máquina, na BIOS da minha placa-mãe, ela pede para poder pressionar o F12 para escolher por onde que eu vou escolher o boot. Por onde que eu vou dar o boot. Isso varia muito de placa para placa. Tem placa que vai te pedir para apertar o F8, tem placa que é o F11, algumas F5, outras F7 ou F9. Isso varia muito, tá bom? Mas aqui no meu caso, eu estou usando uma máquina virtual para fazer a demonstração. E aqui ela pede para pressionar a tecla F12. Então vamos apertar aqui a tecla F12. Aí ele vem aqui na opção de boot. Como eu estou na máquina virtual, ele aparece um pouco diferente. No seu deve aparecer um quadradinho azul no meio para poder escolher a opção de boot. E aqui como eu estou usando uma máquina virtual, a nomenclatura também é diferente. Então como eu já selecionei para dar o boot através do pendrive, eu vou colocar para continuar o boot, que é a letra B. Ele já vai iniciar o processo de instalação do sistema operacional. Aqui como vocês podem ver aqui, ele já está iniciando para a gente poder escolher o idioma. Então eu mantenho aqui o português Brasil. Aqui você escolhe o formato da moeda, é o Brasil português também. E o teclado é o ABNT, é o padrão do Brasil. Clicamos em avançar. Instalar agora. Aqui nós vamos aceitar os termos de serviço da Microsoft. Clicamos em avançar. Aqui agora pessoal, aqui tem um segredo. Aqui nós vamos clicar nessa parte, personalizada avançada. Porque aqui seria se eu fosse atualizar o meu sistema. Mas como o meu HD aqui está limpo, não tem nenhum sistema instalado. Então vamos na opção personalizada avançada. Aqui está o meu HD. Um HD de 32 GB. Você vai clicar, como ele é uma instalação, uma partição nova, ela está limpinha. Mas por questão de segurança, se tivesse outra partição, você poderia excluir e criar novamente. Para fazer uma instalação limpa. Aqui eu vou na opções de unidade. Vou clicar em novo. Vou aplicar. Ok. Aqui eu criei a minha partição. Essa partição vai ser a de instalação. Seria no caso a minha unidade C. E essa daqui é a unidade reservada. Para poder guardar arquivos do sistema. Vamos clicar em avançar. Pronto. Aqui esse processo agora, o Windows vai fazer a copiação dos arquivos. Para dentro da minha unidade. Depois ele vai extrair os arquivos. E vai fazer a instalação. Esse processo aqui, pessoal, ele pode demorar um pouco. Isso vai depender muito da configuração da sua máquina. Depende muito da quantidade de memória que você vai ter. O processador da sua máquina. Geralmente a instalação por pendrive. Ela é muito mais rápida do que a instalação por CD. E aqui como nós estamos usando uma máquina virtual. Eu virtualizei apenas com 2 GB de memória. E apenas um processador. Eu poderia ter tirado até 3 ou 4 núcleos. Para a máquina virtual. Mas eu quis pegar uma configuração bem básica. Para você ver que realmente. Essa formatação com essas ferramentas que eu disponibilizei para você. Ele é um sistema muito rápido. Eu vou deixar aqui o decorrer do tempo. Não vou fazer nenhum corte nessa videoaula agora. O que eu vou fazer é só acelerar um pouco o vídeo aqui. Para a gente poder ganhar tempo. E não ficar muito cansativo para você. Mas você vai ver o tempo no decorrer do final. Que vai dar menos de 40 minutos. Ok? Vamos acelerar um pouco esse vídeo aqui. Para não ficar muito cansativo essa aula. O que eu vou fazer é só acelerar um pouco o tempo. O que eu vou fazer é só acelerar um pouco o tempo. O que eu vou fazer é só acelerar um pouco o tempo. E aí 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 Bom Agora a instalação ela está sendo concluída Após o computador reiniciar ela vai continuar com a finalização Lembrando que estamos a 12 minutos e meio de instalação ok Essa parte pessoal pede a pressionar uma tecla para iniciar do do pendrive tá mas não apertamos nada E aí Deixa o computador continuar a instalação por si só Bom pessoal 13 minutos e 20 aqui escolhemos aqui um nome para o nosso computador nome de usuário né Bloqueio aqui o nome Vamos avançar Se você quiser escolher uma senha Fica a seu critério não é necessário é só para bloqueio você pode fazer isso posteriormente Aqui nós marcamos aqui usar configurações recomendadas Hora e data Como aqui eu já estou conectado com a internet Ele já leu o drive automático da internet com a rede doméstica E aí E aí E aí E aí Agora como ele é uma instalação que ele tem todos os programas adicionais incluso Ele demora um pouco para fazer o procedimento Mas é normal tá É porque ele está realocando todos os outros programas e fazendo a instalação E aí 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 Agora estamos a 15 minutos de instalação Ele vai fazer o seu primeiro início E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Essa parte que ele fica preparando na área de trabalho é o atalho dos outros programas que instala junto, os programas adicionais. Por isso que o processo é um pouco demorado, mas é normal. Bom, aqui agora ele concluiu a instalação, pessoal. Como podemos ver, está instalado, já tem aqui alguns atalhos na área de trabalho. Tem alguns arquivos que já estão, alguns programas que já estão aqui instalados. Como vocês podem ver aqui, vamos entrar aqui na propriedade do sistema para a gente conferir. Essa é uma mensagem referente ao antivírus. A gente vai ver aqui o que é que ele detectou. Geralmente é o crack, que é a ativação do sistema operacional. Como ele já tem o crack aqui nesse, já incluso, para poder fazer a ativação. Ele está mandando remover, mas isso aqui você pode clicar e permitir sem problema. Vamos salvar a aplicação. E aqui nós vamos ver aqui, conferindo o sistema que foi instalado. Vamos até propriedades. Como vocês podem ver, o Windows 7 Ultimate, Service Pack 1. Aqui o status de ativação, ele está não disponível. Ainda está carregando, né? Provavelmente ele vai ter que fazer uma ativação. Aqui apareceu. Então, se você já tem aí a sua licença do Windows, é só você fazer a ativação normalmente. Ele vai fazer a conexão com a internet, vai fazer a ativação normal. Caso você não tenha aí a sua chave de ativação, existem vários métodos aí na internet. E ensinou como craquear aí, né? Mas esse não é o caso, não é o intuito da nossa videoaula. Nosso intuito aqui é ensinar você a fazer a formatação e instalação do sistema operacional. Aqui eu vou até o gerenciador de dispositivos. Para a gente dar uma olhada no drive. Aqui ele instalou todos os drives aqui. Mas aqui ainda está faltando um para ser instalado. E esse nós vamos fazer a instalação usando aquele pacote de drives. Em alguns casos, pode ser que apareçam mais aqui, mais drives a ser instalados. Mas com aquele pacote de drives que a gente baixou de início, a gente consegue fazer essa instalação normalmente. Então aqui eu vou fechar. Vou fechar. E aqui está instalado. Vamos ver aqui os programas. Como vocês podem ver, começando por aqui. Ele já vem com o Google Chrome instalado, o Internet Explorer, o Antivírus, o Microsoft Security, o Firefox, que é o navegador de internet. A TubeCache, é para você baixar aí vídeos no YouTube, áudio, né? Já vem com o Cyberlink, que é os programas da PowerDVD, para poder fazer criação de DVD. Vem aqui o Microsoft Pacote Office, 2010 completo. Vem aqui o Nero 7, que é o Nero 7, que é para gravação de CD e reprodução de CD. O Skype. O Skype, o programa aí de fazer ligação e conversa online. O Virtual Studio e o WinRAR. Como vocês podem ver, prontinho instalado. Em menos de meia hora Tudo prontinho Agora vamos para a próxima aula Para a gente poder fazer a instalação dos drives Que estão faltando no sistema, ok?